Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre os Snapdragon da linha 400, vou explicar basicamente a diferença dos principais modelos e agora também falar sobre os novos modelos que estão para chegar. Então os Snapdragon são basicamente 3 processadores que mais vendem hoje em dia, são os que mais vocês vão achar e eu vou explicar cada um deles. Basicamente os mais conhecidos são o 425, o 430 e o 450, vou explicar a diferença de um para o outro e também vou detalhar primeiro as características de cada um. Então vamos lá, o 430, o 430 ele teria 4 núcleos de 1.4 GHz, Cortex A53 e uma GPU Adreno 308. O que isso daí significa? Isso significa que ele é um processador bem fraco e que provavelmente vai travar em tarefas usuais do dia a dia. Isso nos primeiros dias de uso não, provavelmente depois de um ano ele tende a travar bem em tarefas do dia a dia. E é um processador muito fraco e velho, é um processador de 2015. Isso aqui é um Intel Atom que eu acho interessante de mostrar para vocês, o quão bonita é uma placa, acho interessante. Mas voltando ao assunto, ele é velho, fraco, você provavelmente vai rodar jogos no mínimo e com dificuldade. É um processador muito fraco, extremamente fraco e é encontrado em celulares baratos. O 430, o 430 também na minha opinião é um processador bem fraco, mas no caso ele tem 8 núcleos. Ou seja, ele já consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo, sem tanto problema como o 425, que é um quad-core, enquanto esse é um octa. No caso ele tem que manter as mesmas frequências, ou seja, são 8 núcleos de 1.4 GHz, porém ele tem uma GPU muito melhor, que é a Adreno 505. A Adreno 505 você já consegue jogar a maioria dos jogos com gráfico no mínimo, mas com uma certa fluidez e o processador não se esforçando, absurdos. A Adreno 505 até que é uma boa GPU, principalmente nessa faixa de entrada. E tem o Snapdragon 450, que nada mais é do que o 625 com uma leve redução. Ele é um processador muito forte, você já vai conseguir rodar tarefas do dia a dia sem nenhuma dificuldade e jogos no mínimo também sem nenhuma dificuldade. É um processador já bem superior. No caso são 8 núcleos de 1.8 GHz e Adreno 506. Então vamos lá, a diferença de um para o outro. A diferença de um para o outro vai ser o seguinte, do 425 para o 430. O 430 realmente vai ser bem mais potente, porém, às vezes em CPU, por ambos compartilharem núcleos de 1.4, pode ser que no quesito atividades do dia a dia, não muda tanto, mas em termos de jogos vai ter uma grande mudança. Do 430 por 450 vai ser outra grande diferença. Só que no caso, nas tarefas do dia a dia, você vai sentir uma diferença, já vai ser uma coisa bem... Ele vai ter uma fluidez muito melhor e para jogos também vai ser uma grande diferença. Então, agora eu vou falar também sobre os novos processadores da Qualcomm, que é o 429 e o 439. Então, vamos com o 429. Ele seria equivalente a qual desses que eu citei agora há pouco? Ele seria que ele estaria entre o 430 e o 450. E eu vou explicar o porquê. Ele, no caso, são 4 núcleos de 1.95 GHz. Ou seja, em termos de CPU, ele vai ter menos núcleos, porém, núcleos de alta potência. Então, na prática, ele vai ser mais ou menos parecido com o Snapdragon 450 em tarefas do dia a dia. Porém, com o Adreno 504, não vai ser isso em jogos. Ele vai ser bem ruimzinho em jogos. Porque o Adreno 304 vai ser um tanto mais fraco que o Adreno 506. E o Snapdragon 439, que no caso seria um octa-core de 1.9. No caso, octa-core. Então, ele seria equivalente, em termos de CPU, a um Snapdragon 625. Só que, com uma GPU, a Adreno 515. Que é boa, mas não para uma CPU tão boa como essa. Então, basicamente, ele vai ser para tarefas do dia a dia, que nem o 625. Porém, em jogos, ele vai ser quase um 430. Ok? Então, é isso, galera. Qualquer dúvida, podem comentar. Se eu falei alguma besteira, peço desculpas. Mas, eu olhei nas fontes que eu tenho, nas fontes que eu possuo. Eu falo o que eu acho, eu falo o que eu consigo pegar na internet. Infelizmente, não tenho os celulares que eu posso estar falando no vídeo. Não tenho, infelizmente, tantas informações. Porque não recebo dinheiro para isso. E nem sou patrocinado. Ok? Falou, galera. Deixem seu like. E tchau.